Ligado na nossa programação. Essa luta pela categoria peso-pena. E eu chamo aqui, primeiro, o atleta do corner vermelho, o Emerson Hills. Vamos então para a próxima luta, categoria peso-pena. Vamos receber aí o Emerson Hills. Ele é de pintadas na Bahia. É o primeiro atleta a ser apresentado. E olha quem está com ele aí, Rafael Feijão, ex-atleta do UFC. Grande inspiração também para muitos atletas no Brasil. E ele que foi campeão do Strike Force. Ainda continua firme. Aí o Rafael Feijão. Sete vitórias, quatro derrotas tem na carreira o atleta de pintadas na Bahia. Está liberado para entrar no Cade, no tecágono do Max Fight. E agora o atleta do corner azul, Adriano Smigel. E agora o atleta do curso, Adriano Smigel. E agora o atleta do curso, Adriano Smigel. E agora o atleta do curso, Adriano Smigel. Lado a lado, Adriano Smeagol e Emerson Rios, 31 anos para o Adriano, 23 anos para o Emerson, 66 quilos é a categoria, 1,78 de altura para o Adriano Smeagol, 1,77 para o Emerson Rios. Vamos lá então para a sexta luta da noite, de um total de 10 que você acompanha conosco. E para essa luta eu trago aqui no corner vermelho, ele que tem 23 anos de idade, 1,77 de altura, pesou 66 quilos e 700 gramas, vem da cidade de Pintadas, na Bahia. Ele representa a equipe Tim Nogueira, no cartel, sete vitórias, quatro derrotas é ele, Emerson Rios. E no corner azul, ele tem 31 anos de idade, tem 1,78 de altura e pesou 66 quilos e 100 gramas. Ele vem da cidade de Jardim Alegre, no Paraná, representa a equipe Setenato Tosi Jiu Jitsu. No cartel, quatro vitórias, uma derrota, Adriano Smeagol! O árbitro é o Osiris Maia. Osiris Maia, o árbitro central para a sexta luta, categoria peso-pena, até 66 quilos. Vamos lá então com o Adriano Smeagol, ele que luta aí de punhos vermelhos, ou melhor, de punhos azuis, contra o Emerson Rios, de punhos vermelhos. Aí eles tocam as luvas. Expectativa de três assaltos de cinco minutos. Sei que já tá chegando aqui na tela do combate pra dar aquela espiada, pra ver se já começou, né? A noite de boxe, a noite de Conor McGregor e Mayweather, daqui a pouquinho, a partir de 7h35 da noite. Logo depois do Max Fight. Tentando enquadrar aí o Emerson Rios, ó. Fechando os ângulos de saída do Adriano Smeagol. Dá um passo pra um lado, pro outro. Ataca no jab, medindo bem a distância. Aí ataca embaixo também o Emerson. Buscando ali a linha de cintura, aquele golpe que mina a energia, né, do oponente. Mais uma vez, atacando embaixo. Sexta luta da noite, quarta luta de MMA. Já tivemos duas de Mortar. Esse é o Max Fight, edição 19. Direto de Campinas. Aí tentou tocar agora o Adriano Smeagol. Já tivemos um nocaute. Na última luta. Nocaute técnico no primeiro round. Uma luta que acabou sendo interrompida, né, pelos médicos. Que contou também como nocaute técnico. O Lucas Feio acabou sendo afastado do combate. A noite promete pra você. O dia promete pra você que tá chegando aqui conosco. Enquanto os dois aí, ó, com muita precaução. Ninguém abriu o jogo até agora. Os dois mantendo a distância nesse momento. O Smeagol tenta atacar. O Smeagol de punhos azuis. E o Rios. Emerson Rios de luvas vermelhas. Olha o golpe de encontro, olha o golpe de encontro. Leicard, levou a pior agora o Rios. Aquele breve momento em que ele abriu o seu jogo, o Smeagol conseguiu capitalizar. Foi o primeiro golpe que o Smeagol acertou, tá, no combate. Funcionou. A mão já entrou direto. Dá pra chamar de knockdown? Dá. O atleta tocou, tocou o bumbum no chão e as mãos no chão. Pelo menos flashdown, né. Metade do primeiro round. Já vai saindo em atraso, então, o Emerson Rios. Que tava até então tentando controlar a luta. Tava tentando ir bem na luta. Aí o Smeagol tenta atacar com o Jeb. Aquele braço esquerdo que fica ali à frente. Ele é canhotinho, ó. Escapa também do golpe de direita de Emerson Rios. Pouco mais de dois minutos. Estou aqui na transmissão com Kira Gracie. O nosso comentarista convidado pra esse final de semana, pra esse sábado. Vinícius Antony. Faixa preta de karate, jiu-jitsu, muay-tai, kickboxing. Faixa preta de tudo, hein. Faixa preta de tudo. Faixa preta da vida também, o Vinícius Antony. Tá aqui conosco. Ó, o Esmigo escapou agora do cruzado curto. O Esmigo caminha de um lado pro outro, vai sendo cercado. Vai ser encurralado aí pelo Emerson Rios. Vem atrás da recuperação nesse primeiro round. Emerson Rios só vai preparando aquele braço direito. Tentou um uppercut pra tentar surpreender o oponente, o Esmigo. Ó, manteve a distância. Passaram longe. Passaram longe aí os golpes do Emerson Rios. Esse entrou. Essa esquerda acertou. Último minuto do primeiro round. Uma parte lateral do rosto bem vermelha já, né. O Emerson Rios. A pancada que tomou. Foi a lona uma vez aí o Emerson Rios nesse primeiro round. Olha lá como é que tá o estado do rosto dele. Tentou aí esse golpe mais aberto, né. Com o braço esquerdo. Também não dá nem pra chamar de cruzado. Quase que com a palma na mão. Eles vão trabalhando a distância. Olha só, como se fossem lanças. Primeiramente com os Jebs. Vai acabar no primeiro round. Vai, não vai, vai, não vai. E acaba o primeiro round. Emerson Rios e Adriano Smigel. Pra essa sexta luta. Vamos pegar aqui a pontuação então com os nossos comentaristas. Vamos começar aqui pela... Pela nossa dama do combate. Kira Grace. Quanto a gente traz aí os melhores momentos, ó. Olha as patadas ali do Emerson Rios, hein, Kira. É, ele tomou esse knockdown, né. Mas não foi suficiente pra levar o round. Esse foi, na verdade, o golpe mais contundente do Smigel. Enquanto o Emerson ficou o tempo todo ali pontuando, né. Trabalhou vários golpes na linha de cintura. Então, 10 a 9 pra mim, Emerson. Exatamente como a Kira disse, o Emerson, né, na risca da regra, ele pontuou muito mais. Ele andou pra cima o tempo todo. Uma técnica mais refinada, mais apurada. Os golpes em linha. Muitos golpes desferidos na linha de cintura, né, que não tem um efeito muito aparente pro espectador. Mas são golpes que são sentidos e são pontuados. E ele levou dois golpes. E um desses dois golpes que ele levou foi um golpe muito potente, né. O Adriano aqui, o Edmigo, tem a mão pesada, pelo que já demonstrou. Ele levou o knockdown. Mas eu acho que não foi suficiente pra virar o round, não. Pra mim também foi 10 a 9 aí pro Emerson Rios. Vamos lá pro segundo round. É aquela história, então, de que nem sempre, né, o knockdown. E depende também do knockdown que você aplica no seu adversário. Pra você ter aquele pontinho deduzido ali. Exatamente. No primeiro round. O Emerson foi a lona, mas bateu e levantou. De bate e pronto, seria mais um flashdown, né. Mais um desequilíbrio por causa da... Não chegou a perder o sentido e nem a ficar tonto. Então, já não tem esse peso todo. Põe os azuis pro Adriano Smigel. Põe os vermelhos pro Emerson Rios. Mais um toque no nariz agora do Rios. Toca agora com o braço esquerdo do Smigel. E o corner dele pedindo, né, pra que ele jogasse aí o braço direito. E o Emerson Rios com a mesma postura, né, desde o início da luta. Os dois lutadores, na verdade, mantendo aí os seus estilos. Estamos vendo, na verdade, né, nesse evento do Max Fight, muita luta em pé. Pouca coisa no chão. Eu acho que eles estão na pinta aí do... Pega hoje, estão no ritmo do Muay Thai. Pois é, eles estão... É, nem tentaram, né, levar pro chão em nenhum momento. Não teve um clinch ali, uma tentativa de queda. Por enquanto, nada. Temos um minuto e meio já do segundo round. Aí o Rios... Batendo embaixo ali, testando também. Um low kick por dentro. Aquele golpe na linha de cintura. Pra deixar o Emerson Rios esperto. Olha onde passa o cruzado. Com todo o corpo em movimento, né. Se pega, é lona. O Emerson tenta bater mais uma vez com o Jeb. Aí saltando pra frente. Escapa também do cruzado. De resposta do Sméagol. Aí o Sméagol salta de um lado pro outro. Enfrentando um bom gancho. Tá gancho na linha de cintura agora do Rios. Trazando a sua técnica do boxe aí também. Pra luta. Aí o Emerson Rios da Tim Nogueira. Comeu pra trás aí o... O Emerson Rios. Sempre com aquela pé na esquerda, na frente. É onde ele controla o espaço. É onde ele calcula mais ou menos o espaço até onde ele pode ir. Muitos golpes arremessados também. No vento. Como agora. Agora conectou. Agora funcionou aí pro Rios. O problema do Emerson é que ele joga esse direto aí. Ele faz um movimento de reversão com o quadril. Que acelera o quadril pra trás. Em oposição ao golpe. Aí tira muito do peso do golpe. Como agora de novo, né? É o medo, é o medo também de se expor, né? De bater. Ele tem que tirar a cabeça ao mesmo tempo. Então ele bate já retirando o corpo. Depois que ele sentiu então o peso da mão do Esmigo, meu amigo. Parecia até o Gandalf. Personagens do Senhor dos Anéis. Já vi então que o Vinícius Antony é fã, acompanhou. Deve ter visto a trilogia, deve ter lido o livro. Aí cruzados pra cima do Emerson Rios. Emerson Rios recebe a patada agora do Esmigo. O Esmigo conecta duas vezes. Quanto a distância eles explodem. Falta 100% do tempo em pé. 30 segundos pra acabar o segundo round. Aí vai lá embaixo de novo, atacando na linha de cintura. O Esmigo tenta arremessar ali o swing. Mesmo assim não consegue alcançar. Não consegue entrar no raio de ação. Segundos finais. Vai acabar o segundo round. Na curta distância o Esmigo se expôs. E passou perto o cruzado do Emerson Rios. Aí tenta saltar e acaba o segundo round. Mais ação, mais atividade. Vamos pegar aqui a pontuação agora. Começando pelo Vinícius Antony. Bom, eu vi da mesma maneira que o primeiro round. O Emerson Rios segue aí com uma técnica mais apurada. Buscando mais o combate. Ele domina o centro do octógono. Ele toma a iniciativa das ações. E tá tocando muito o Esmigo aí na linha do abdome. Poucos toques no rosto. E isso realmente não fica tão aparente aí, né? Porque não parece ser tanta contundência. Mas ele tá tocando mais. Tá pontuando mais. Então, a regra é regra, né? O que vale é a regra. Então, ele tá, pra mim, tá pontuando. Mais um round a favor do Emerson Rios. Esse aí de cruz vermelhos. É, eu também marquei pro Emerson. Mas eles têm que aumentar a sequência de golpes. Né? Normalmente, um golpe, dois golpes no máximo. E aí, em alguns momentos, a luta fica, né? Mais paradora. Então, pra concluir o negócio, pra sair o nocaute, tem que... Tem que dar um gás aí. Aquela lutinha morna, né? Pé atrás, né? Cada um com o seu pé atrás. Tanto pé atrás que o Vinícius Antrim explicou pra gente aqui. Tira um pouco, né? Da força. Dos golpes, principalmente do Emerson Rios. Que já bate saindo, praticamente. Vamos ver o que vai acontecer nos últimos cinco minutos. Terceiro e último round. Você ligado na sexta luta do card do Max Fight. Edição número 19, direto de Campinas. Ategoria peso-pena. Emerson Rios, da Tim Nogueira. Aí, com os punhos vermelhos, enfrentando o Adriano Smigel. Com os punhos azuis, da Toses Jiu-Jitsu, da CT Nato. Smigel continua circulando aí no decágeno. Entra com o cruzado de esquerda, o Emerson Rios. Fica preparado também pra se defender. Vai tentando aquele gol por cima da guarda. Parece que o Smigel agora tá apostando aí no peso da mão e esperando aí o Emerson vai pegar ele no contra-golpe aí com um golpe desse mais potente aí. Como aconteceu no primeiro round, né? Quando ele conseguiu surpreender. Primeiro minuto aí já foi pra história do Max Fight. Mais uma vez toca e sai. Tá rápido, né? Tá... Parece ter acertado, de fato, o tempo de entrada dos golpes o Emerson Rios, hein? Vai lá, mais uma vez, ó. Ele tá controlando bem melhor a distância. O Smigel tá um pouco afobado aí, batendo em qualquer momento. Se antecipando, às vezes, batendo muitos golpes no vazio, né? Já o Emerson tá mais preciso. Tá tentando muitos golpes aí ao vento. Golpes que também gastam a energia do Smigel. Testa no low kick o Emerson Rios. A gente vai girando aqui dentro do decágono do Max Fight. Busca a proximidade de novo. Cruzado de esquerda. Aí passam alguns golpes. Brancada. Passa perto aí agora o golpe de esquerda. Ataca a perna. Tenta levar a luta pra baixo. Pela primeira vez, olha só. Com dois minutos e meio do terceiro round. Pela primeira vez aí. Tentou botar pra baixo. Se defendeu muito bem. Foi explosivo também o Emerson Rios. Vamos ver agora porque o Apto interrompeu aí, ó. Tem um pequeno corte ali logo abaixo do olho direito. O Smigel. E aí já retorna com a luta o Osiris Maia. Tem metade ainda do round pra tentar correr atrás da luta. O Adriano Smigel. De acordo com a pontuação não oficial aqui dos nossos comentaristas. Kira Gracie e também o Vinícius Antony. Nosso comentarista convidado, faixa preta. Em várias modalidades aqui. Karate, jiu-jitsu, kickboxing, muay thai. Pelo menos de dois minutos aí pra acabar. Taca na linha de cintura aí o Smigel. Tentando aquele golpe pra fazer desabar o Emerson Rios. Como aconteceu no primeiro round. E o Rios tenta resolver tudo no box. Mais uma vez. Bate no low kick. Acompanha a movimentação. Trabalhando na linha de cintura também o Smigel. Cruzado na curta distância. Aí se expôs bastante o Rios mais uma vez. Ele ataca embaixo, deixa o rosto aberto em cima. Vamos entrar no último minuto. Vai acabar a sexta luta. Um total de dez que você acompanha aqui conosco na tela do combate. O Max Fight, dezenove. Ainda hoje teremos a disputa de cinturão. Temos um cinturão. Cinturão da categoria dos neves. Com Claudiere Freitas e Lucas Almeida. A luta principal que você vai acompanhar. Caralhando na coxa. Caralhando com os low kicks. Parece não ser o suficiente, né? O Smigel, hein, Vinícius Antônio? É, o Smigel tá com uma dificuldade de encontrar distância. É o único golpe que ele tem conectado a esse jab aí. E a maioria dos golpes atirados no vazio, né? Já o Emerson, menor volume de jogo, mas com a maior precisão. Tem tocado bem mais vezes. Aí o Emerson com o direto. Cruzado do Emerson. Na curta distância. Pra trazer mais emoção. Agora pra reta final da luta. Ele conecta o golpe final. Golpe derradeiro. Acaba a luta. Comemora Emerson Rios. E comemora com bastante atitude. O Smigel cansado. Fez o que pôde. E aí, Kira Grace, como é que você viu essa luta? Marquei vitória do Emerson. Acho que não tem como dar outro resultado, né? Ele foi melhor na luta. Acertou muitos golpes pontuando o tempo todo. Tá aí com o feijão. E aí, você vê que ele tá confiante na vitória, né? É, não há outra leitura a ser feita. Ele caminhou pra frente o tempo todo. Buscou, tomou as ações ofensivas pra si. Ele dominou o centro do octógono. Controlou muito bem a distância, como agora. Esquiva do Aperi. E já conecta o golpe de encontro. Se comportou muito bem durante a luta. Na minha opinião, ele venceu os três rounds. E vai levar o combate. Aqui conosco hoje, o convidado Vinícius Antony, que foi também técnico do Vitor Belfort. Acompanha ainda a carreira do Vitor Belfort. É do Belfort Team. Aperto do Vitor Belfort aqui conosco na transmissão hoje. Sou conselheiro para assuntos aleatórios. O Vitor Belfort tem mais uma luta, né? No contrato do UFC. Após três rounds. Vamos lá com o resultado final. Pelas seguintes pontuações. Juiz 1, 30-27 para o Adriano. Adriano Smigel. Juiz 2, 29-28 para o Emerson Rios. E o Juiz 3, 29-28. A vitória por decisão dividida. Vai para o atleta Emerson Rios. Emerson Rios na decisão dividida. Levando a vitória, então, na sexta luta do Max Fight 19. Ganha o troféu e ganha a foto também com as Candy Girls do Max Fight. Aí o atleta da Team Nogueira. Ategoria peso-pena. Conseguindo a oitava vitória. Feijão ali atrás também. Só sorriso. Aí viajaram até Campinas. E voltam para o Rio de Janeiro aí com a missão cumprida. O Emerson Rios que representa Pintadas Bahia.